Música Chegamos ontem em Atenas Na verdade a gente está ficando em Glifada Que é um lugar que parece que é mais bonitinho e mais calmo Pra se hospedar E ao mesmo tempo você pode ir pra Atenas facilmente E tudo bom Tudo? Não Tem um problema Um problema gigante Onde estão nossas malas Estamos sem novas meias Desde 48 horas E não é um prazer pra ninguém Música 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 A gente está indo pra Paros Saindo de Atenas A gente pegou um barco Que vai até lá de madrugada Então a gente vai sair daqui meia noite E vai chegar lá Às 5 da manhã E a gente não tem hotel por enquanto Então espero que a gente consiga dormir Aqui no barco Se não a gente pensou em de repente dormir na praia Ou virar mesmo E vamos lá Vamos ver como é essa experiência de barco Música Cripsum, amoris Agradecer-me, Antônio Más Quando a gente decidiu vir para a Grécia, a gente começou a pesquisar os apartamentos pelo Airbnb Só que os apartamentos estavam muito caros e não tinham tantas opções Então o Kevin teve ideias de ver no Booking.com, que tinham opções bem melhores e bem mais baratas E foi lá que a gente encontrou Flora Iagelos E é muito legal aqui, a Flora é muito frota E foi aqui que a gente pegou o limão, o limão frisiriano Que o Kevin preparou um suco para a gente que foi muito bom Porque tem um monte de bicho E aí, pai, gostou da estadia? Gostei sim É legal aqui? É muito bom aqui Tem geladeira, tem os utensílios todos que a gente precisa E você, Zé, gostou? Amei E eu sou um que eu usei O acaritivo Gréco Gostei Ah, vamos frimitar então Vamos Vamos Bom, bom. Kevin? Onde estamos, Kevin? Estamos na USA, a segunda cidade da Isla de Barros. Que é bem conhecido para o turismo, a festa. Tem um pequeno porto bem charmoso. Gente, uma coisa que a gente percebeu aqui, tem alguns restaurantes que eles dão sobremesa de graça. E foi o caso desse. Eles deram uma panna cotta. Deixa eu ver se é bom. 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 É bom começar a fazer a windsurf. Eu não fiz isso há alguns anos agora. Mas é sempre uma alegria. Especialmente quando o arido está calmo. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Especialmente à frigida. Nós passamos 3 dias no Flores, um lugar muito bom, muito bom, muito bom, perto da praia, experimentamos windsurf, tudo, foi muito divertido. E nós fomos muito felizes, porque eu queria fazer a última sessão de windsurf, mas talvez não foi muito legal, porque eu terminou em 12h, e o bus estava em 12h25, no centro da cidade, então nós quase perdemos, mas Flora foi tão gentil, ela nos levou com a carro, com a scooter, com tudo, e nós conseguimos fazer apenas em tempo. Olá? Yasas? E Yasu? E Yasu? Yasu é o quê? 1, 1, Yasu. Yasas é o quê? Ok, várias. Certo? Ser, o que é ser? Algo ser. Ser, o que é ser? Ser, sim. Ser, sim. Curio. Meu amigo. Curio. Filho. Meu amigo é filho. É filho. É filho. Ser. Ser. Ser, o que é ser? Não, não. Olá, gente. Agora estamos em Milos. Acabamos de sair do Paros. E o próximo episódio, então, vai ser sobre essa ilha de Milos. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de inscrever-se no nosso canal e fala o que você está achando da nossa série, tá bom? E até semana que vem. Mas não tem nenhuma obrigação, essa. Essa é você gostou desse vídeo. Você é livre. Tchau, tchau, tchau.